Esse aqui é o episódio 2 da nossa série e da continuação da nossa série. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações que tem vídeo todos os dias. Então o vídeo de hoje é a segunda temporada da nossa série. Então, tchau, mete um like aí, se inscreve aí e vamos aqui, vamos. Lembrando pra vocês que se você tem uma sugestão de game, vai lá na minha página que eu vou abrir uma aba de sugestões de jogos para vocês. Andar ao pneu que vocês querem que apareça no meu canal, beleza rapaziada? Então, fique ligadinho aqui, próximo dos jogos que tá por vir, tá incrível. Então, bora aqui, bora fazer umas coisas aqui. Blá, 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 nananã. Vamos aqui. Agora tá com uma qualidade melhor, os gamers que tá aparecendo aqui, beleza rapaziada? Então, se você gostou dos conteúdos aí, dos conteúdos, deixe seu like, se inscreve no canal. E bora que bora, né? E aí 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 Vamos lá. Vamos ver aqui que vocês prestem atenção que vocês querem jogar mais um pouco desse gamer. Vamos ver aqui. 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 Vamos ver. Vamos ver aqui. 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 Vamos leita aqui. Vamos ver aqui. Vem aqui. zonedu! Vou matá-lo. 1-0-0-0-0-0-0-0. Vamos ver o que você está fazendo. é a última partida para você se inscrever no canal vamos aqui só foi isso a passar espero que você tenha gostado se você gostou deixe seu like, se inscreve no canal e comentando qual o próximo jogo se vocês aqui, dá elogios aqui na bala dos comentários e sugestão de gamer lá na minha página que vou dar uma lida pra vocês e vou verificar tudo pra vocês que isso fosse possível e todos os games que eu jogo aqui no canal é basicamente tudo relacionado a minha página então é isso, rapaziada, de coração espero que vocês tenham gostado, se você gostou do seu like, se inscreve no canal ativa a gente com vocês, falou, tchau, fui! Tchau, tchau!